Este é o Zé. É ele quem cuida da manutenção das salas da Movecom para que você possa se divertir com todo conforto. Uma tarefa aparentemente simples não fosse a Liga dos Ninjas Desordeiros, que teima em desrespeitar as normas de segurança. Mas o Zé vai te lembrar quais são essas regrinhas. Durante o filme, mantenha os celulares desligados e nada de bate-papo. Não coloque os pés na poltrona e lembre-se, é proibido fumar. Numa situação especial, não se preocupe. Essa sala possui hidrantes e extintores e a brigada de incêndio entrará em ação imediatamente. É só manter a calma e se dirigir até a saída de emergência mais próxima. A porta destrava com a simples pressão da barra de pânico. Na falta de energia, luzes de emergência se acenderão automaticamente. Outra coisa, não é permitido filmar ou fotografar. E na saída, não se esqueça de jogar o lixo fora. Ok? Pronto! Agora que o Zé já te lembrou das regrinhas de segurança, é hora da diversão começar. Bom filme! Este cinema está segurado pela Alien Seguros. Alien Seguros. Soluções em seguros de AZ. O Zé! O Zé! O Zé!